Bora galera, todo mundo botou, não foi? Agora chegou a vez do vaqueiro botar Veja aí como é que fica na pegada do Rihanna Vai! Que é errado, mas ela só queria a condição Volta a rosal e eu tô me ensinado Não vou a que tava, o tempo é volado Minha mozinha safada, o meu chanetão é brincado A bola da casa com esses anseios 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 Olha aqui, volta na minha casa, eu vou te dar um chá deitado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá deitado Dentro do seu prato, dentro do seu prato Dentro do seu prato, o meu amor vai ganhar dentro do forró Olha aí galera, isso aqui é só coisa da banda Pra vocês verem o tamanho do investimento que é uma banda de forró Isso aqui é só case com luz Mesa, olha aí, isso aqui é só coisa que a gente anda no ônibus da banda Pra vocês verem o tanto de coisa Só pra vocês terem ideia, pra depois vocês dizerem Rapaz, será que a negada anda com muita coisa no ônibus? Olha, isso aqui tudo anda no ônibus Olha, isso tudo anda no ônibus Tudo no ônibus E essa daqui é a van que o Rian Lucas anda Olha aí Vou adesivar ela agora Com o Rian Rian anda nessa van aqui Entrar no estúdio agora, ver como é que tá aqui as coisas Colocar voz aqui no repertório novo Repertório novo do Viana Vamos soltar seis músicas novos aí Então vamos colocar a voz, né? Colocar a voz nas músicas Pra gente soltar Se Deus quiser Música Música Trata na minha casa Eu vou te dar um chaveirado Vamos lá, rapurrado Dentro do meu pai Vamos lá, rapurrado Cacique Diferente 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 Meu chaveirado Meu chaveirado Aventado Lá Trata na minha casa Eu vou te dar um chaveirado Trata na minha casa Eu vou te dar um chaveirado Tô, rapurrado Dentro do seu quarto Eu vou te dar um chaveirado Música